Fala galera, vamos com os melhores momentos de um jogaço entre Mogi das Cruzes e Pinheiros. O jogo que aconteceu no ginásio professor Hugo Ramos na cidade de Mogi das Cruzes. Partida que começou pra lá de equilibrada. No começo, no primeiro quarto, o empate em 20 a 20. E belos lances como essa ponte aérea do Larry Taylor para o Tayroni. Aliás, foram dois os destaques desta partida entre Mogi e Pinheiros. Pinheiros com Holloway também foi muito bem no jogo. Pontuação alta do Holloway. E o Gerson? O Gerson um capítulo à parte. O Gerson teve boas chances e converteu praticamente todas. Dos pontos tentados, ele errou apenas um lance livre e acertou todos os outros. O time de Mogi, no segundo quarto, conseguiu uma vitória. Uma vitória apertada de apenas 3 pontos, 22 a 19. Mas o time do Pinheiros, que vinha de vitória contra Campo Mourão, jogando fora de casa, não deixou barato. E aí, esse passe espetacular para o Tayroni. Tayroni foi um capítulo à parte nesta partida. Ele terminou o jogo com 29 pontos. É isso mesmo. 29 pontos para o Tayroni. Olha esse passe do Elinho para o Gerson. Mais uma cravada espetacular. O time de Mogi, na virada do tempo, para o terceiro quarto, aí começou a abrir um pouco mais de vantagem. Mas o time do Pinheiros não vendeu fácil a derrota, não. O terceiro quarto também foi apertadinho, 24 a 23. O time da Capital fazia jogo duro contra o time de Mogi das Cruzes. Dá uma olhada nesse lance. No estudo do cronômetro, o Chamel arremessou. E o Tayroni, o Tayroni pegou ali, nem rebote. A bola estava caindo, ele conseguiu arremesso no estudo do cronômetro e fez a cesta. E esse lance do Gerson. Passe espetacular do Chamel, cesta do Gerson. Aliás, no último quarto, foi a maior vantagem. 24 a 16 a parcial na vitória do time de Mogi das Cruzes. A se destacar também, essa cravada sensacional do Tayroni. E o Holloway, que foi um dos destaques pelo time do Pinheiros. Nos últimos lances da partida, o Chamel fez a cesta e saiu para a torcida. E aí o Elinho ficou com a bola no fim do jogo. Vitória do time de Mogi, 90 a 78. O time de Mogi brigando pela liderança. Vitória do time de Mogi, o time do Pinheiros ainda brigando para ficar entre os cinco primeiros do NBB Caixa.